E aí, chicletinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a Libertário da Pipoca! É o seu aniversário! Tchau, 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 tchau! E aí, Pipoca, eu vou fazer uma festa pra vocês! Legal! Acredito! É isso mesmo que vocês escutaram! Eu vou fazer uma festa pra minha cachorra Pipoca! E vocês vão ver tudo nesse vídeo! E o tema, eu vou contar só depois! Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês! Então solta a vinheta! Então, mamãe, pra fazer essa festa da Pipoca, eu vou precisar da sua ajuda! Ah, claro! Eu vou ajudar vocês duas, com certeza! Você quer, Pipoca, uma festa de aniversário? Hum, hum, hum! Hum, gotozinha! E como hoje é aniversário da Pipoca, eu vou precisar que você saia e compre coisas com o tema que eu queria muito que fosse, rosa! Sério? Vamos fazer uma festa de aniversário pra Pipoca cor-de-rosa? Cor-de-rosa! Então você vai sair, comprar coisas pra fazer uma big festa pra Pipoca com o tema rosa! Então tá, então tô indo agora e vocês duas podem ficar aqui que eu vou trazer tudo surpresa pra essa festa, combinado? Então tá! Então bora! E acabei de chegar aqui, gente! Vamos ver o que que nós vamos achar pro aniversário da Pipoca! Vamos ver o que que tem, tem alguma coisa de cachorro aqui! Vamos entrando que a gente vai ver o que que tem por aqui, hein! Bom, gente, tô vendo aqui que tem de leão, tem de girafa, de fazendinha, né? Vamos ver o que que tem de cachorro por aqui, que senão nós vamos ter que improvisar, hein! Precisamos de que, gente? De balão! Vamos ver o que que nós temos! Olha que lindo esse! Vamos ver aqui o que que tem! Gente, achei aqui, olha só, esses comedores aqui que eu vou levar dois neons rosa, que combina com ela, né? Então vamos levar dois comedores assim, rosa, pra gente poder colocar as coisinhas, pra gente poder montar a mesa. E precisamos também de levar um presente, né, pra ela. Então vamos ver o que que nós vamos achar. Já tô vendo aqui que tem esse mordedor aqui, tem esse outro. Vamos ver o que que a gente vai escolher pra levar pra ela de presente. Pipoca vai ficar doida, gente! Quero ver o que que ela vai aprontar. Tá, vamos ver qual que a gente vai escolher. Ai, gente, vou levar dois rosas desse também, que eu achei ele bem lindo. Dá pra gente pôr na mesa. E acho que eu vou levar dois pequenininhos desse também, olha, que tá bem bonitinho. Eu acho que vai ficar fofo também na mesa. Gente, nós vamos levar a balinha pra gente também, né? Porque tem as balinhas de cachorro, o bolo do cachorro, mas a gente vai também levar umas balas pra gente. Então já vamos aqui preparar umas balas pra ficar bem sortido, bem gostoso. E é lógico que a gente tem que levar uma bala rosa, né? Porque tudo é rosa, hein? É claro! Então vamos escolher aqui o que que a gente vai levar rosa. Vamos levar umas fines, né, gente? Pra fazer aqui essa mesa de doce, porque também temos convidados que são convidados pessoas, não só convidados cães, né? No caso, não só a pipoca. Então temos a gente também, então vamos programar aqui umas balinhas pra gente. Gente, vocês já viram esse pirulito desse tamanho? Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Vou levar uma balinha dessa de menta pra gente poder colocar, porque a Marcelinha adora essa balinha de hortelã. Não é nem menta, né, gente? É hortelã. Vou levar essa balinha de hortelã. Agora eu tô aqui na dúvida do chiclete. Se eu levo chiclete de morango, chiclete de uva ou de tutti-frutti. Ai, gente, coloca nos comentários qual que vocês acham que eu levo. Niduritê, sei lá, Miminguê. E claro que aniversário tem que ter vela, né, gente? Aí eu tô na dúvida. Se eu levo a vela rosa desse jeito, se eu levo a vela com glitter desse jeito. Então assim, tô bem na dúvida o que que eu vou fazer aqui. Se eu levo uma vela assim que é menorzinha, né, pra ela. Tô aqui procurando, escolhendo aqui uma vela. Gostei dessa também que é cintilante, gente, com rosa, ó. Gente, é claro que tem que ter o quê? Balão. E como tudo é rosa, eu vou levar esse balão aqui rosa neon e vou levar um roxinho pra dar uma quebrada. Então a paleta de cores vai ser rosa com alguma coisa em roxo pro aniversário pra chegar lá, gente, encher esses balões e ficar bem legal. E tem que ter chapéuzinho e eu acho que eu vou levar o rosa, né, gente? Porque tudo tá sendo rosa, então vamos levar rosa pra fazer esse aniversário da pipoca bem colorido. Agora vamos ver se a gente acha aqui aquelas escritas parabéns. Ah, será que a gente leva copo? Vamos ver aqui. Acho que tem que levar um copo também, bem colorido, hein? Gente, eles não têm nada escrito parabéns. Parabéns, nada. Mas eu achei esse aqui, ó. Que é da LOL. Mas que, olha, vai ficar bem bonito se a gente pegar e escrever só o parabéns na parede. E aí a gente pode colocar aqueles balões rosa que eu mostrei pra vocês. Eu acho que vai ficar bem lindo. Então, acho que eu vou levar esse aqui pra gente poder escrever lá atrás parabéns. Porque o outro que tem aqui é macha e urso. Eu acho que não vai combinar. E aí também tem um do encanto aqui que eu achei, mas também eu acho que não combina. Então vamos levar esse aqui porque eu acho que vai ficar bem legal. Vai comentando aqui, gente, o que vocês estão achando desse aniversário da pipoca. Tô achando, porque eu não vou comprar o presente da pipoca aqui, porque eu tô indo lá no negócio de cachorro, no negócio que é pet, pra comprar os biscoitos caninos, os negócios que compra lá, né? E eu acho que lá eu vou achar mais opção de presente. Então, vem comigo que eu vou acabar aqui agora de fazer essas compras e eu acho que eu vou deixar o presente pra comprar lá no outro lugar que eu tô indo. É, tá bom. Gente, então, a minha dúvida é se eu queria levar, na verdade, é essa aqui, que eu acho que tinha tudo a ver com as coisas que eu tô levando. Só que ela só tem o número 1 e o número 8, não tem o número 5. E a pipoca tá fazendo 5 anos. Então, eu tenho essa opção aqui, que eu acho que vai no tom, mas eu queria bem levar essa com glitter aqui, mas com glitter a gente não tem, sabe? Ela é bem rosa pink. Aí, a outra que a gente vai ter é aquela ali, ó, mas eu achei ela muito grande. Eu tô achando que eu vou levar essa aqui mesmo. Ela tá me trazendo pra um outro canto pra mim comprar copo e pratinho. Vamos ver aqui. Ai, só tem essa cor. Ai, mas não é pink, né, gente? Olha, tem essa cor aqui e tem essa cor. Vamos ver o que nós vamos aprontar aqui, então, hein? Gente, olha o que eu acabei de achar. Eu acabei de achar um tecido que eu posso forrar a mesa pra fazer com isso aqui, que eu achei bem legal. Gente, vocês não acreditam que eu tô levando isso aqui? Eu vou levar dois metros, que eu acho que dois metros vai dar e vai sobrar. Pra gente poder forrar a mesa ou forrar a parede, porque esse aqui tá mais bonito que esse aqui, não tá, gente? Olhem. Não sei. Ainda mais que é com rosa. Então, eu vou levar aquele ali mesmo. E olha só a inventação de moda que eu tô aprontando. Gente, tô morrendo de medo de ter esquecido alguma coisa. Tô indo pro caixa. Vamos pagar. E vamos ver o que que vai dar. E tô indo lá pro outro lugar onde compra os biscoitos de cachorro. Ver se eu acho também brinquedo pra ela. Então, vamos ver o que que vai dar, hein? Indo pro caixa. Olha só, já estamos indo aqui pro caixa. Aqui o chapéuzinho. O negócio do parabéns. A vela, o tecido. E vou colocar o restante das coisas que agora estão aqui no carrinho. Aí, gente, olha só. As travessinhas pra gente pôr na mesa. Os comedores que eu acho que esse aqui vai ficar o máximo. Esses aqui. Olha os balões. Tudo na mesma paleta. Tá dando muito certo. Esse aqui também que eu acho que vai ficar muito legal. Tô levando também as fines que eu mostrei pra você. Aquele ali. Que eu acho que tem tudo a ver, né? Com a festa. Gente, tá dando muito caro a minha compra. Tô com medo. Misericórdia, gente. Eu tenho que comprar muitas coisas ali. Eu tô tão na dúvida se eu levo esse ou se eu vou no outro local. É tão difícil quando a gente fica na dúvida se a gente leva esse ou se eu levo um outro. Eu queria um com barulhinho e eles não têm. E o quanto? Gente, eu queria tanto levar um copo rosa pra gente pôr na mesa. Eu não sei o que que eu faço. Queria muito se eu levo esse copinho aqui que eu acho que talvez ia dar certo. Não é bem a rosa da paleta nossa de cor, não. Mas olha, queria tanto levar. E esse, hein? Se eu levasse pelo menos uns dois desses pra gente poder brindar. Eu e a Marcelinha com a pipoca. Acho que ele tá bem lindo, né? Gente, eu achei que esse aqui tá um charme. E eu vou levar dois desse aqui que eu achei que eu gostei mais do que daquele outro. Ah, tem o menorzinho dele. Eu acho que eu prefiro esse menorzinho. Vou levar dois desse aqui que vai ficar um charme na mesa. Gente, eu tô muito na dúvida se eu levo esse ou se eu levo esse. Olha. Qual que vocês acham que combina mais? Esse aqui? Ou esse aqui? Tô muito na dúvida. Ó, gente. Eu não levei esse aqui que eu achei esse aqui lindo. Olha, só que eu não vou colocar esse aqui, né? Porque tem tudo a ver com a festa. Olha, rosa. Com esse negócio neon acho que vai dar muito sucesso. Vamos ver lá em casa como que vai ficar, hein? Gente, agora eu vou colocar tudo aqui no carro que eu comprei. Porque eu comprei muita coisa que vocês não pedem. Então eu inventei mais uma moda ali. que vocês viram aí agora. E olha só, deram três sacolas. Eu ainda vou lá comprar mais as coisas do pet shop. E eu não comprei o presente dela, hein? Vamos lá então comigo escolher. Acabei de chegar aqui. Mundo pente. Agora a gente vai comprar uns biscoitinhos, uns presentes. Vamos ver o que nós vamos achar se tem algum bolo aqui pra pipoca. Acho que eu vou perguntar pro moço, né? Ó, já achei uns biscoitinhos aqui de cachorro. Vamos ver o que que tem aqui, se tem bolo. Vou perguntar pro moço e procurar também um presente pra ela. Gente, a pipoca vai ficar doidinha. Acho que eu vou levar também um mini osso de presente. Eu acho que ela vai amar. Bem pequenininho, né, gente? Porque a boquinha dela é bem pequenininha. Sim. Já tô perguntando aqui pra ele se tem algum bolo de cachorro. Ele foi olhar. Enquanto isso, gente, olha só, já achei esses bichinhos aqui. Olha. Tô achando bem bonitinho. Vê qual que eu vou levar aqui, qual que eu vou escolher. Ele tá falando comigo que não tem bolo, mas que geralmente o pessoal faz os bolos misturando patê de cachorro com biscoitinho, né? Então vamos escolher aqui um patêzinho e aí a gente vai levar o biscoito e a gente vai misturar tudo. Vamos ver o que que a pipoca vai achar, hein? A pipoca tá muito chique. Tô achando que eu vou levar assim, de filé mignon. O sinal é esse aqui, ó. Esse aqui sabor carne, ó. Achei muito chique. Achei esse de filé mignon também muito chique. Acho que eu vou... Esse também é de filé, né, gente? Então acho que eu vou... Esse aqui tem bem mais, ó. Acho que eu vou levar dois desse aqui, da Pedigree, que ele falou que a marca é melhor. Ai, gente, olha só. Hoje eu tô levando dois dois patêzinho pra gente misturar no meio dos biscoitos. Vou colocar aqui na minha cestinha e vou colocar também esse mini ossinho que vocês estão vendo que eu tô levando pra ela. Vou levar esse de ossinho que eu mostrei pra vocês que eu achei ele fofo demais. Vou levar esse. Agora eu tô querendo levar mais um. Eu não sei se eu levo esse de chocolate ou qual que você falou, moça, que vende muito esse de frutas vermelhas. Ai, eu tô em dúvida se eu levo um de chocolate, que é esse aqui. Que é esse eu vou levar. Já vou até pôr no carrinho. E aí eu vou levar mais um pra gente poder colocar as misturas do patê. Ai, tem esse também. Olha que fofo de patinha de cachorro. Gente, coloca aqui nos comentários o que vocês acham que eu levo. Gente, olha só. Esse é 12,49. Tá vendo? Ele vem 250 gramas. Ai, tá na promoção esse aqui um quilo por 15,95. É claro que eu vou trocar, né, moça? Eu vou levar esse de um quilo e troca por esse aqui, ó. Esse moço aqui tá me ajudando demais. Tá me dando até as dicas das promoções. Agora vamos lá que a gente vai levar um outro pra gente poder fazer o bolo. Gente, eu tô na dúvida. Me ajuda. Esse aqui é de florzinha, tá vendo? Ó, ele é de frutas vermelhas. Esse também é de florzinha. E esse que é o de chocolate, ele é de ossinho também. Mas eu tô doida pra levar esse de chocolate que eu acho que ela vai pirar. Ai, tem um de bacon. Nossa, moço, tem esse de bacon também, hein? Tem de vals. Ai, misericórdia, gente. Me ajuda. O que que eu faço? Esse que eu levei, ele é de quê? Ele é biscoito, né, normal. Isso, foi o roxinho, não foi? Foi. Foi o roxo que eu tô levando aqui, ó. Ai, tô na dúvida. Gente, então tá. Vamos lá. Chocolate ou bacon? Tô na dúvida. Eu acho que eu vou levar. Unidunite, salamemingue, o sorvete escolhido, colorido, foi você. Ai, esse ganhou. Vamos levar esse, então. Eu tava muito na dúvida. Vamos levar o de chocolate. Mais um pro carrinho. E vamos lá, moça. Onde que nós vamos nos brinquedos pra ela, que é o presente dela de aniversário de 5 anos, gente. Vamos lá. Temos essas opções aqui que vocês já viram. Agora, ele tá me levando aqui. Ah, gente, tem um monte de opção aqui. Meu Deus, vamos ver o que nós vamos escolher, hein. Ai, gente, tá muito mais bonitinho do que aquela outra loja, né. Aquela outra loja não era pra brinquedo de cachorro. Vamos ver. Bolinha, ela já tem uma lá em casa. Não vou arriscar ainda a bolinha, não. Gente, eu achei esse porquinho aqui um fofo. Ele faz barulhinho, olha. Mas tem aqui a cobra. Olha essa cobra aqui que legal. Tem esse caranguejo. Tem que ser pequenininho, senão ela não vai brincar. Vamos ver se tem mais opção por aqui pra gente poder escolher. Ai, gente, tem esses aqui, ó. Tem umas bolinhas que pode colocar peitesco dentro. Fica doida a bolinha. É essa aqui? Isso. Mas não cabe aquele negócio que eu comprei aqui, não? O biscoito não cabe? Ó. Talvez que é brilho. Esse aqui só se vai ficar o tamanho dela. Não vai dar certo. Vamos ver aqui, gente. O que a gente vai aprontar? Gente, vou levar esse mesmo. Então vai combinar com o tema da festa dela. Achei ele muito fofo. E vamos lá. O presente vai ser esse. Mais um item pro carrinho e vamos pro caixa. Vamos pagar pra chegar lá e fazer essa festa, hein? Senão já começou até ficar mais tarde, ó. Gente, então as compras foram essas. O biscoito de um quilo que vai ter biscoito pra todo dia. O de chocolate que eu fiquei muito na dúvida. O presente dela que foi esse aqui. O ossinho também que ela vai amar. E esse aqui que nós vamos fazer um bolo misturando esses aqui com esse aqui e vai dar tudo certo. Tô aqui pagando. Eu acabei de descobrir que tem um parquinho de cachorro aqui. Posso ir ali fora? Só mostrar pra pessoal. olha aqui o que tem aqui que eu vou ter que trazer pipoca. Olha ali os cachorros vêm pra cá pra brincar. Gente, que sucesso isso aqui. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso aqui. É pro cachorro brincar, gente. Olha. Olha ali que coisa mais linda aqui. Olha isso. Ah, eu vou trazer pipoca aqui. Pipoca vai ficar enlouquecida. Olha como é que eles ficam felizes. Olha isso. Tem bolinha. Vários brinquedinhos. Olha que fofo. Ai, gente. Arrependi que eu não trouxe ela comigo pra escolher as coisas dela. Peguei a minha sacola ali. Vim filmar e larguei a minha sacola pra trás. Deixa eu ir embora. Esse é o meu, né, moça? Não tem mais dentro do saco, tá? Tá. Tá, Jóia. Obrigada. Mais uma sacola e vamos embora pra fazer a festa da pipoca. É. Mais uma sacola pro carro, gente. Olha isso. Colocar aqui embaixo. E olha ali onde que eu mostrei pra vocês. Eu tô apaixonada com esse lugar. Vou trazer pipoca aqui. Acabei de chegar em casa, gente. Olha aqui todas as sacolas que vocês viram que eu fiz as compras. Marcelinha, vamos organizar agora esse aniversário, hein? Vem cá, vocês duas. Gente, elas estão super animadas pra esse aniversário. Tá as duas aqui prontinhas pra essa festa. E eu tava pensando em fazer ali fora. Só que a gente, Marcelinha, pra fazer aqui fora, a gente não vai poder deixar essa mesa aqui porque eu comprei um negócio pra pendurar e tal. Então eu acho que a gente vai ter que pegar essa mesa e virar e colocar ela bem aí pra gente poder pendurar os negócios. Né, gente? O pessoal já de casa já viu que eu comprei um negócio que eu tava pensando em pendurar. Então eu acho que a gente tem que arredar essa mesa pra ir. E vamos lá, mãos à obra pra esse aniversário que a gente tem muita coisa pra resolver. Uhul! Tadam! Já colocamos a mesa e agora ficou assim. Colocamos a mesa do lado de cá, gente. Agora vamos colocar tudo aqui em cima, tudo que eu comprei pra você ver tudo que eu comprei. Gente, eu vou acender essas luzes aqui porque quer acender uma luz? Vou colocar essa luz acesa, peraí. Olha, acende essa luz. Acho que deu um chance, sim. Vou deixá-la acesa. A Marcelinha já tá trazendo tudo pra cá e vamos colocar tudo aqui em cima agora pra ver. Tudo que eu comprei tá aqui, Marcelinha. Vamos ver o que vocês duas vão achar de tudo que eu comprei, hein? Marcelinha, comprei isso aqui porque eu pensei que a gente pode colocar os biscoitos de cachorro aqui junto com o patê. Sabe que eu comprei o patê de cachorro também? Porque aqui tem dois, ó, vamos abrir aqui. Colocamos tudo em cima da mesa e a mesa quase virou agora, gente. Meu Deus. Meu Deus, gente. Então agora ela tá vendo tudo que a gente comprou por aqui. Vamos começar por esse lado. Gente, aqui temos esse paninho de cachorro que eu achei uma gracinha e a gente pode pôr ou na mesa ou aqui no fundo, né? É, vamos ver aonde que nós vamos colocar. Tem mais que temos aqui. Esse é o presente. Esse é o presente. óbvio que vai ser o presente dela. Temos um loucinho que ela também adora. Tem. O que que é isso? Dois patês pra gente fazer o bolo. Um patêzinho que a gente vai fazer bolo pra pipoca. Então, ó, sua festa tá demais. Temos biscoitinhos que ela ama também. Olha isso. Bescoitinho de chocolate, gente. Chocolate. Marcelinha, na hora que eu comprei, você não vai acreditar. Tinha ele de bacon e tinha ele de chocolate. Mas aí eu fiz o Nidunité e deu chocolate. Ah, eu acho que tinha que ser chocolate mesmo. Gente, tem a Bela, né, que não podia faltar pra pôr no bolinho que a gente vai fazer de cinco aninhos. Porque a pipoca tá fazendo cinco anos. Cinco anos. Gente, ela comprou também essa faixinha de parabéns que vem com LOL. Mas a gente não vai usar isso aqui porque o tema é rosa. Exatamente. Temos esses chapéizinhos pra decorar a mesa. Isso, que ele vai virar duas bandejinhas. muito bem. Temos esse chapéizinho. Temos balões que não podia faltar, né, mamãe? Claro. É claro. Sacolinha. Isso, pra gente colocar. Enfeites pra mesa, né? Exatamente. E balas pros humanos. Porque se tem festa, não podia faltar pros humanos. Isso, gente. Agora nós vamos começar a arrumar toda a festa aqui pra pipoca. e a pipoca tá aqui só do lado, só olhando tudo. E vamos começar a organizar, Marcelinha? Vamos. Vamos começar colocando isso aqui na mesa. Vamos ver se vai dar certo, gente. Porque já vamos colocar aquilo na parede, né? Então vamos ver se vai dar certo. Vamos arredar o negócio pra cá pra gente colocar aquilo ali na mesa. Já estamos aqui, gente, organizando. Já colocamos a mesa do bolo. Marcelinha, a gente tá colocando aqui a disposição das coisas. E agora a Marcelinha já quer abrir aqui os biscoitos que ela vai colocar o biscoito aqui pra misturar o patezinho. E vamos acabar de arrumar tudo. Mas olha só como que já tá ficando. Temos que colocar os balões também, pendurar ali a faixinha. Parabéns. Eu acho que é melhor a gente pendurar a faixinha ali primeiro, depois, antes de fazer esses biscoitos, né? Sim. Então vamos lá pendurar a faixinha aqui. Tamo aqui pra você. Cadê a faixinha? Tá aqui. Ainda tem os balões que a gente tem que encher, hein? Marcelinha já tá aqui, gente, abrindo, ó. E vamos ver como é que vai ficar tudo aqui. E Marcelinha tá aqui abrindo, gente. Olha o parabéns como é. Eu acho que bem combinou, vai. Coloca a dela de cá pra ver. Olha! Que lindo que tá ficando. Deixa eu pegar o durex. Ui! Deixa eu pegar o durex lá. Pera aí. Agora a gente tá olhando se tá aqui no meio da mesa. Deixa eu ver se tá. É, eu acho que pode ficar um pouquinho mais pra esquerda, Marcelinha. Porque... É, acho que aí tá bom. Porque a gente vai colocar balões, né? É. Olha como está ficando, gente! A gente tá muito foca, tá muito chique! Agora vamos encher os balões. E, gente, minha mãe tá ali enchendo os balões. Olha só aqui como é que tá indo. Gente, enche muito rápido. Eu tô impressionada. Muito rápido. Olha aqui como é que ela vai mostrar. Olha lá. Tá vendo? Coloca aqui, ó. Olha como é que é rápido, gente. Ó, ó. Se não ficar muito esperto, ele estoura. Ó. Subiruí um pouco, ó. Eu enchi muito. Agora deu. Agora ela amarra. E aí a gente tá colocando aqui no chão. Ó, a pipoca tá ali. E já fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis balões. E aí, mamãe? Quanto você quer fazer? Não sei. Vamos enchendo pra gente fazer uns taques bem bonitos ali. Gente, olha como é que tá ficando. Já colocamos quatro balões de um lado. E agora a mamãe tá indo colocar mais quatro balões do outro. Tem muito balão ainda. Ó, vamos ver como é que vai ficar. Aí tá bom. Onde você tinha colocado. Eu acho que você tinha que arrumar o outro lado. O outro lado tá feio. Acho que sim. Esse lado ficou tão bonitinho. Vou ajeitar. E tadã! Arrumamos o lado de cá. Ficou lindo. E a Marcelinha agora, gente. Olha como é que tá ficando tudo. A Marcelinha vai colocar os mexmelos nesses potes coloridos aqui do lado. Que a gente já tá começando a organizar. Olha como é que tá ficando lindo! Olha só! E Marcelinha já colocou os fines aqui, gente. Nesses dois negocinhos. Agora ela vai abrir ali pra colocar aqui na mesa também. E já tamo aqui preparando as lembrancinhas também do lado de cá. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Tô achando isso lindo! Gente, tá ficando assim. Olha como é que tá. A Marcelinha agora tá espalhando umas balas rosas aqui na mesa pra depois a gente montar os negócios da pipoca porque ficou aqui os beijos assim os mexmelos. E aí tamo acabando aqui de decorar o nosso aniversário da pipoca. Vamos abrir mais um aqui pra pôr na nossa mesa. Ainda tenho que espalhar esses bonezinhos. E tô doida, gente, pra fazer esse aqui, ó. Que é o do cachorro da pipoca. Marcelinha continua aqui ajeitando. Tem mais um copo aqui. Eu ia comprar só dois copos. O moço colocou três no meu carrinho. Ficou três. E vamos lá. Marcelinha tá aqui ajeitando e eu tô achando linda essa festa da pipoca, hein? Eu também. Gente, nossa mesa está ficando desse jeito. O presente da pipoca são esses dois brinquedos. Esse aqui que é o nosso elefantinho e esse ossinho. Vou deixar ele aqui separado. É um porquinho, né? Nossa, tô falando elefante desde a hora que eu comprei, Marcelinha. E agora a Marcelinha vai abrir esse aqui que ela vai colocar aqui dentro e vamos misturar que vai ser o bolo da pipoca. A gente vai abrir aqui, ó. A tesoura tá aqui. E também temos o outro que você vai colocar o outro aqui. Como é que você vai pensar em fazer? Eu acho que um de chocolate e um de normal, né? Mas aí você vai misturar o patê nos dois ou o patê só no de um só? Nos dois? Ela vai passar mal, Marcelinha, de tanto que ela vai comer. Ela é muito pequenininha em nossa mesa. É, vamos colocar os biscoitos aqui, gente. Olha. Ai, que fofinho de cachorrinho. Pipoca, vem ver, pipoca. Vem ver. Olha que fofinho. Já começou a cair, gente. Ah, não. Gente, desde aqui um vai ter o patê e um não vai ter, não. Por quê, gente? Ela é muito pequenininha e a raça é muito grande, olha, tamanho de mamão. Eu acho que tá bom, Marcelinha, porque senão não vai dar certo. É, e agora o patê, né? Agora aqui, abre aqui. Ah, você vai pegar isso aí? Ótimo. Abriu de carne, que a colher já tá aqui pra fazer misturar. Ai, sem meleca, hein? Misericórdia. A mesa já tá pronta. Olha isso que vai ser o bolo dela. Ai, meu Deus, ela vai ser pronta. Ela ama esse patê. Ela ama. Olha isso, você vai mexer? Vou. Já. Olha isso que é o bolo dela, gente. Meu Deus, que sucesso. Gente, e a Marcelinha tá espalhando biscoito canino pela... Aqui, gente. Gente, olha como é que ela já tá. Ela já tá aqui doidinha, querendo. Ó, já ganhou um biscoito, hein, Pipoca? E já saiu correndo. Ó, a Marcelinha tá espalhando biscoito canino em toda a mesa. É pro próximo bolinho e pra gente concluir essa mesa do bolo e chamar a Pipoca pra cantar um parabéns. Nós vamos fazer o bolinho de chocolate. Uuuuh, gente. Então aqui é esse aqui que ele ficou desse jeito que vocês viram. Então já abriu. E agora a gente vai colocar o outro aqui. Já abriu de chocolate. Tem cheiro de chocolate? Não. Não tem? Que cara feia. Bom, mas ele é mais marronzinho do que o outro, gente, ó. Esse aqui tá vendo aqui, clarinho. E esse é mais marronzinho. E vamos finalizar a nossa mesa, ó. Nossa mesa está assim. Gente, o balão caiu. Que pena. Meu Deus do céu. A gente tava procurando a vela aqui pra colocar o balão voou. Vamos pendurar o balão de novo. Claro que tinha que ter a vela, né, Marcelinha? É. Vamos colocar aqui pra gente poder cantar o parabéns. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Uau. Uhul. Vamos acender. Vamos acender. E... Foi. Parabéns a você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Você vai me fazer tudo. E aí, eu tenho um presente meu. E um presente da Marcelinha. Esse é pra você e esse também. Dois presentes. Ai, Marcelinha gostou do seu. Ai, que fofura. Ai, que linda. Vem, vamos sobrar. Parabéns. 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 Tá, Marcelinha. Deixa ela aqui em cima. Vamos ver o que ela vai ser. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Vamos ver. Deixa ela aqui. Olha ali. Será que ela vai... Ela vai sentir o cheiro daquele ali? Tem cheiro. Ó. 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 Não vai lá. Qual que ela vai? Bruto de chocolate? Que pano. Vai, Pipoca. Qual que você quer? Acho que ela tá com medo. Aqui, filha. Ó. Vê se que é esse. Não sei que é esse. Não sei que é esse. Nenhum. Gente, ela não gostou. Que é esse? Esse, Pipoca. Deixa eu ver. Eu acho que ela tá com medo de ficar aqui em cima, hein? Chicletinhas. E o vídeo de hoje foi esse. O aniversário da Pipoca. Então, se você gostou do vídeo de hoje, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês. Então, um beijão e até amanhã. Tchau, gente. A gente pode comer também. Pode. Beijão. Beijo. Pipoca, qual que você vai querer, Pipoca? Pipoca. Pipoca. Aqui, ó. Gente, ela amou esse brinquedinho. Amou. Amou esse brinquedinho dela, né, filha? Ai, tô muito feliz. Ei, você, Chicletinha. Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. Tchau, guys. E agora.